É uma descontração depois da Faculdade, é um reunir de amigos, é conviver, é partilhar pensamentos e ideias. Seja bem-vindo. No programa de hoje trazemos-lhe a atuação no Teatro Angrense da Arquitetuna. A Arquitetuna veio passar o fim de semana à Ilha Terceira, como forma de celebrar o seu 15º aniversário. Pretendem visitar várias terras dos seus membros e atuar em cada uma delas. Sou um pobre estudante que o sonho é projetar, é suficio constante tentar. Primeiramente, a Turna é uma família. Obviamente, tem seus problemas, tem o lado bom, o lado mau, como tudo na vida, mas é uma família unida. Nós, quando entramos na nossa turna, nós conhecemos toda a gente. Nós sempre pertencemos ali. É uma descontração depois da Faculdade, é um reunir de amigos, é conviver, é partilhar pensamentos e ideias. O programa iniciou-se em Angra do Heroísmo, no Alto das Covas, passando pela Praça Velha. Já no segundo dia, saltaram até à Praia da Vitória, atuando na Praça Francisco Ornelas da Câmara. E, como forma de encerrar os festejos, acabaram em grande no palco do Teatro Angrense. Este espetáculo foi focado para trazer, no fundo, a Angra do Heroísmo, o que é uma essência de turna. A diversão, como aqui a Inês disse, nós estamos todos para o mesmo, queremos nos divertir depois da amassada e da obrigação, que é estudar e formar-nos, etc. Portanto, estamos todos para a diversão, queremos nos divertir e, portanto, o espetáculo hoje foi justamente isso. Nós queremos mostrar ao público como é que nos divertimos, que músicas é que usamos para nos divertir. e foi um bocado por aí, ou seja, temos músicas que todas as tunas acabam por tocar, não é? As tunas aqui da ilha também as conhecem, nós temos esse é de ligação, no fundo, em que todos podemos desfrutar desse somente e depois temos cada repertório especializado por cada grupo. E aqui o que fizemos no espetáculo foi exatamente isso, dar a conhecer ao público o que é uma tuna. Daniela e Bernardo, naturais da Terceira, são o motivo pelo qual esta tuna de Lisboa veio aos Açores. Houve imenso apoio da parte das várias instituições aqui da ilha e, portanto, foi tudo muito fácil. Estávamos todos a pensar que seria uma tarefa bastante difícil, mas acabou por ser bastante fácil com os apoios que todos tivemos, nomeadamente a Câmara da Praia da Vitória e a Câmara da Angra, que nos ajudaram imenso e deram imenso apoio. Portanto, acabou por ser bastante facilitada a tarefa. A atuação concluída e vozes rocas, é hora da arquitetuna juntar-se às tunas terceirenses para um momento final de celebração. Com espírito estudantil, desceram a cidade angrense até ao Porto das Pipas. Neste momento nós estamos todos em preparação para um grande convívio ali no Porto de Pipas, aqui em Angra, porque queremos também partilhar com as outras tunas, com as tunas de cá, a nossa felicidade em ter trazido a arquitetuna aqui à ilha, que no fundo é uma coisa inovadora, pelo menos na nossa tuna, que é uma coisa que cada um de nós tenta levar a tuna à sua terra, mas aqui às ilhas é uma coisa muito difícil e então, como estamos todos felizes por estar aqui, vamos partilhar essa felicidade com as tunas de cá. Para esta visita, a arquitetuna ambicionava partilhar o gosto pela música, manter o espírito académico e uma boa disposição. Durante toda a atuação, o público viveu a essência desta tuna e, no final, aplaudiu de pé. Música Música A música nas suas várias pressões e vivências em destaque no nosso canal. Por hoje é tudo, até à próxima. Música 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 Música